Deputado Rodrigo Maia ao presidente do Senado, onde ela vai passar a tramitar. Na Câmara, presidente Davi, uniu o Parlamento, não na votação da PEC, mas na votação de um ambiente de diálogo permanente do Parlamento brasileiro na Câmara de Deputados. Então nós fizemos um trabalho, respeitando a todas as posições, e chegamos a um resultado, que eu acho que é um resultado muito importante. Quase 74% de votos numa PEC da Previdência, senador Tarso, não é. Um ambiente de 513, um quadro multipartidário, não é simples, mas a gente deve isso a todos os líderes que me ajudaram, que ajudaram a Câmara, que acho que é um momento muito importante. Acho que foi uma experiência pessoal para cada um de nós, muito forte para as nossas vidas, para o nosso país, e com muito orgulho eu venho hoje aqui, com a primeira secretária, com o Pedro, entregar ao Senado Federal a proposta da reforma da Previdência. Já estou até com saudade dos debates. Eu não sei nem se eu vou te entregar. Só não vou dar outro beijinho, como eu dei segunda-feira, senão vai pegar a válvula. Sem confidências. Eu quero agradecer em nome do Senado da República e cumprimentar a Câmara dos Deputados. O Parlamento Brasileiro, a partir desta medida e da busca do diálogo e do entendimento em relação a uma matéria importantíssima para o Brasil, se consolidou como uma instituição forte, um pilar da nossa democracia. O fortalecimento da Câmara, que o presidente Rodrigo ajudou a construir, porque como presidente da Câmara, assim como eu, somos o maestro de uma ópera, de um país que aguarda desta casa e da Câmara dos Deputados uma resposta. Então eu queria cumprimentar o esforço coletivo de 513 deputados. Os que votaram a favor dessa matéria, por convicção, e os que votaram contra, que colaboraram com o debate e com a possibilidade de passar a mensagem para a sociedade brasileira da importância dessa matéria, porque só com um debate, mas com a busca dos consensos, a gente pode construir uma sociedade. Então eu respeito todos que colaboraram com essa discussão e divido agora, Rodrigo, com os senadores. Eu cumpro esse papel nesse momento importante da história nacional, onde um país e um parlamento forte, porque sai com essa matéria votada, com 75% da sua votação na Câmara dos Deputados, mostrando o alto e verde de um parlamento que foi eleito para fazer as mudanças que o Brasil precisa. E teve a capacidade, construída por você e pelos líderes, de entregar hoje no Senado Federal, para que o Senado Federal, como Casa da Federação, cumpra a sua parte e cumpra o seu papel constitucional. Eu abraço a Câmara e divido com os senadores esse momento histórico da história nacional. Recebo das mãos do Presidente, em nome dos 81 senadores, uma missão delegada nesse momento. Essa missão delegada será discutida da mesma maneira, com toda a intensidade necessária, Senadora Rose. Com toda a vontade e o desejo de parlamentares senadores que representam a Federação em debater essa matéria que já foi debatida na Comissão Especial. Então, em nome do Senador Otto Alencar, Presidente da Comissão Especial, de todos os membros da Comissão e do relator da Comissão Especial, Senador Tasso Gereissati, que acompanhou para e passo a discussão na Câmara dos Deputados com várias reuniões, para que o Senado se interasse, a partir dos seus líderes, do debate na Câmara, a matéria chega construída e debatida entre o Senado e a Câmara, mesmo estando na Câmara dos Deputados. Senador Tasso, em seu nome, e em nome da senadora Simone Tebet, Presidente da CCJ, eu divido com todos os senadores. Nós teremos uma missão agora de terminar o serviço iniciado pela Câmara. O Senado Federal assume agora esse papel de debater essa matéria e de entregar para o Brasil uma resposta breve, porque só equilibrando as contas e começando com a reforma da nova Previdência, a gente pode pensar no Pacto Federativo, que é fundamental para descentralizar os recursos. A gente pode pensar na simplificação da carga tributária que o Brasil não aguenta mais pagar, que impera o desenvolvimento. E eu quero anunciar com muita satisfação a construção de entendimento em relação à reforma tributária. Essa reforma tributária é aguardada pelos brasileiros, pelos empreendedores há muitos anos. Nós tivemos uma reunião, o presidente Rodrigo Maia, que na Câmara tramita uma proposta, a minha presença representando o Senado, que no Senado tramita outra proposta, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que constrói em nome do governo uma proposta. Só foi possível construirmos um entendimento em cima de uma proposta de reforma tributária, porque os poderes harmônicos e independentes construíram um caminho. Não será uma proposta do governo, da Câmara ou do Senado. O fruto dessa conquista será o resultado dessa reforma. O que a gente quer da reforma tributária é um resultado, e o resultado vai ser construído coletivamente, sem vaidade. Sem vaidade da Câmara, do Senado ou do governo. Então, esse entendimento foi construído em um almoço, promovido por mim como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. Só a maturidade política e o desprendimento estão fazendo com nós, dessa legislatura, com todos nós, chegarmos até aqui. Cumprimento o governo federal, em nome do ministro Paulo Guedes e do ministro Onyxel que construiu isso com a gente todos os dias, e em nome deles abraço o presidente Bolsonaro. Estamos aqui no parlamento para ajudar o Brasil. Reconhecemos a importância de todos os atores, mas sem dúvida nenhuma, o parlamento brasileiro, a partir desta matéria, se consolida como uma instituição que a sociedade espera de nós. Com responsabilidade, fazemos o que os brasileiros precisam. Que Deus abençoe o Senado, que Deus abençoe a República, que Deus abençoe o Brasil e os brasileiros. Agora é com o Senado Federal. Muito bem. Então nós acompanhamos aí a cerimônia de entrega da PEC da Previdência no gabinete da Presidência do Senado. O senador, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, falou do empenho da Casa em fazer tramitar essa matéria nas semanas seguintes e falou em desprendimento, tanto do poder legislativo quanto do poder executivo, em prol da sociedade, em prol dos interesses do país. Nós vimos aí então a solenidade de entrega.